Eu gostaria de convidar o presidente da Anatel, Elifas Gurgel, do Amaral, para que tomasse assento aqui, pedir uma cadeira para ele, a produção nos trouxesse aqui também, para que ele participe dos debates agora, depois dos dez que já expuseram as suas opiniões. Lembro que toda mudança produz descontentamento, eu vinha voltando de uma viagem do exterior enquanto no aeroporto um amigo com cinco malas, disse, onde é que você vai, vou mudar do Brasil. Mas por quê? Você sabe, a minha educação foi muito masculina, muito machista, e no Brasil o homossexualismo era crime no passado, passou a ser tolerado, agora é coisa normal, antes que seja obrigatório, eu vou mudar. Eu pediria que o presidente já está aqui, então vamos fazer uma mudança no cenário de telecomunicações e espero que ninguém queira mudar de país depois, está certo? Ou, depois de algumas eleições, a gente quer mudar de país, realmente, está certo? A palavra está aberta para a mesa ou para o auditório. Eu gostaria de perguntar, em primeiro lugar, que muito poucas mudanças, realmente, nós temos muito diagnóstico ainda e poucas terapias. E nós esperamos que, já que aperfeiçoa o modelo, esse modelo realmente... Pois não, não tem cadeira ainda para o presidente? Presidente da Anatel? Poderia ficar uma cadeira aqui, tem espaço aqui, está certo? Olha, Alcatel está dando a sua contribuição. Fantástico, viu? Gostei, Paulo Bergamasso, está? Doutor Elifas, está? Ok, a palavra é sua. Ninguém vai coibir um órgão regulador de usar a palavra aqui. Está funcionando? Os técnicos, por favor. O microfone agora foi aberto. Ok. Inicialmente, eu pedi a palavra, em virtude da colocação do companheiro Luiz Roberto, quando ele falou que, estranhamente, a Anatel dizia que há competição. Ontem, eu estive aqui, neste púlpito, abrindo aqui o Telebrasil, e falei que há competição e não há competição. Admitir que há competição, a Anatel considera que há competição na telefonia móvel e que há competição na fixa, notadamente, nas ligações locais, que a competição é muito pequena. Isso é o que foi dito aqui por mim, acho que a maioria dos senhores estava aqui presente, não sei se o Luiz Roberto estava presente aqui na plateia. E, quanto ao termo estranhamente, a Anatel não age estranhamente, ela age à luz da lei e no princípio da transparência. Portanto, eu queria fazer esta colocação, aqui o Luiz Roberto, me coloca à disposição de todos aqui. Muito obrigado por ter sido convidado a participar desse grupo seleto. Democraticamente, e não estranhamente, eu acho que é importante que haja todas as opiniões e devem ser contrapostas online, aqui, se possível. Eu consulto primeiro o doutor Luiz e o Álvaro, que o nosso tempo destinado a todo o painel vai continuar. É isto? Ele está esgotado a partir de agora, numa hora e quarenta, previstos no tempo original. Eu vou até onde? Pois não. Em benefício do painel, seria interessante que os organizadores nos passassem o resultado do jogo atual, como é que está? Como é que está o jogo aí? Tem alguma informação ou não? Um a um. Um a um? Tá. Pois não. Olha, vamos ignorar o jogo, vamos continuar aqui, até que realmente a gente tenta. Eu gostaria de, então, eu abrir a palavra, em primeiro lugar, e levantei essa questão das propostas de aprimoramento do modelo, que devem ser as principais agora. Acho que nós temos uma overdose de diagnósticos, é certo? E eu não encaminharia nem mais uma pergunta nesse sentido. Acho que valeria a pena a gente começar por aí. O primeiro que apresentou, além do Emos, por exemplo, representa, talvez, a experiência mais bem-sucedida das espelhos. Eu acho que, se ele pudesse sintetizar, Emos, I understand me? Pudesse sintetizar, que razões, em um minuto, se você puder, que razões explicam o sucesso da GVT em relação a outros espelhos? O maior índice de penetração, é o microfone para ele, por favor, se possível. Acho que nós precisamos de mais microfone na mesa, está certo? Se possível. Como eu disse na apresentação, eu acho que você tem que ter uma combinação do modelo do mesmo, e, claro, o ambiente regulador, para apoiar você. Com respeito ao modelo do business model, GVT, talvez, por sorte ou não, escolheu a certa estratégia. As opposed to many outros que escolheu a foco em um segmento, por exemplo, long-distance only, ou datacom empresas que foco apenas no data e corporação. Foi muito popular em 1999, 2000. Esse foi o trend. GVT escolheu ser um serviço totalmente integrado e competir com os incumbentes, oferecendo residenciales, SMEs e corporações, e todos os serviços de long-distance local e data. Então, essa foi a clave para escolher a certa estratégia. O segundo, escolheu a certa tecnologia e a tecnologia de acesso, onde algumas empresas escolheu apenas nao-band wireless como acesso, ou escolheu não construir nenhum acesso e colheu com os incumbentes, hoping for unbunding regulation. Nós já conhecemos que precisamos de nosso acesso, e hoje temos cerca de 8,000 quilômetros de fibras em Capel que nós estamos proporcionando para todos os nossos clientes o nosso último último, então não dependemos de incumbentes em nosso região. E, segundo, escolheu a convergência de data, voz e internet com a mesma plataforma com a NGN, que foi o primeiro lançamento de NGN. Então, você vai para o lado de produtos, você tem que ter uma proposta inovativa, uma proposta de valor inovativa, eu mencionei algumas delas, e é isso que nós estamos sempre empurrando a gente para vir com novas coisas, novas tecnologias. A última esperança que nós temos para introduzir substancialmente no mercado é a oferta de VoIP, porque eu acredito que é onde nós precisamos ir, como uma nova entrada, para competir em um produto superior para a linha PSTN, e eu espero que isso aumenta a nossa linha de serviços e mercado. Obrigado. Obrigado. Eu tenho uma pergunta agora para o Bittencourt, com relação à TV digital, e a posição que ele, já que ele vive o setor de rádio difusão muito mais do que nós, está certo? Como é que o setor de rádio difusão vê realmente todo esse problema da convergência, da necessidade de uma mudança de modelo, na situação atual? Porque a gente tem ouvido algumas resistências muito grandes do setor de rádio difusão ao próprio conceito de convergência, dizendo que realmente ele não deve invadir áreas que historicamente têm sido exclusivas da rádio difusão. Qual é a sua visão desse aparente conflito de interesses hoje que pode existir? Acho que no mundo inteiro existe um conflito entre telecomunicações em um ambiente de convergência e a rádio difusão. Bem, eu não compartilho dessa ideia que existe conflito. Não é entender, pelo contrário, eles são complementares. O exemplo que eu dei ali do celular, do aparelho celular que passará, em um futuro breve, receber vídeo pela rede de telecomunicações e vídeo pelo ar, simultaneamente, com duas capacidades, para o meu entender são dois modelos, são dois serviços que não competem entre si. Pelo contrário, eles se complementam. Eu acho que para o usuário ter condições de assistir um jogo de futebol, por exemplo, e ao vivo, sem pagar, no celular, em algum momento ele poder interagir com o celular e receber os gols daquele jogo ou receber alguma informação adicional sobre o jogo pela rede de telecom, isso, para mim, não é conflito. Isso, para mim, é um complemento. Então, eu não compartilho. O ponto, talvez, se desse se referindo, que aí, esse sim, é um ponto que nós temos nos debatidos em relação a isso, é que nós consideramos que nós não podemos ser a única mídia regulamentada fortemente em relação ao conteúdo. Porque, hoje, cada notícia que é colocada na televisão, no final dela, tem que ter o nome da pessoa que deu aquela notícia. cada programa que é feito, cada conteúdo que é feito, tem uma faixa etária que tem informada qual é a faixa etária mínima. E isso só acontece na televisão. Não acontece na rede de telecom, nem sem fio, nem cabeada. Ou seja, isso é que nós estamos brigando. Ou seja, nós achamos que o conteúdo tem que ser regulamentado para todas as mídias. E não é só o conteúdo, a responsabilidade do conteúdo, mas também, por exemplo, a rede de televisão, a televisão broadcast, ela tem um limite de propriedade internacional, de propriedade internacional. É um limite de 30%. Outras mídias não têm mais esse limite, tem 100% de limite. Então, são coisas que, hoje, nós lidamos, essa, sim, nós achamos que tem que ser regulamentada, mas, com relação ao serviço em si, eu não vejo nenhum conflito. Ok. Muito obrigado, Fernando. O auditório, se alguém tem perguntas, por favor, aqui, já estão com o microfone, quem é que está? É você, Carlos? Então, está bom. Depois o Renato Cruz. Carlos Rocha da Samurai. Achei muito... Doutor Luiz, o segundo, depois o Renato Cruz. Achei muito interessante que, enquanto no painel anterior, nós praticamente não vimos falar do consumidor, como foi mencionado aqui, me destacaram duas, claro, a Leila fez uma apresentação brilhante, e o Emos colocou um ponto muito importante, que foi a percepção de valor, e uma percepção de valor muito interessante, que é que operadora o consumidor achava que o estava respeitando. E o índice maior foi aonde a competição estava mais presente, e os dois operadores se beneficiaram desta percepção de valor. Se nós pudéssemos agregar essa percepção de valor com aquela transparência de quatro serviços, que a Leila muito bem colocou, imagino que nós possamos ter um excelente caminho para a escolha do novo modelo, com foco no consumidor. Eu queria pedir a Leila e ao Emos para comentar um pouco mais, como é que nós poderíamos estimular as operadoras de serviços a focarem as suas ofertas em serviços. Ontem o Bafuto fez uma menção muito rápida aqui, o Bafuto da Anatel, em que se precisava qualificar melhor o que é serviço. E eu estou convencido de que a Leila qualificou muito bem o que é serviço do ponto do consumidor. Talvez as outras operadoras fixas pudessem mencionar, ou quem achar que deve, como é que elas têm procurado descobrir os desejos do consumidor. A gente viu muito pouco isso aqui, talvez pudessem comentar um pouco mais do ponto de vista do consumidor. Então, começamos pela Leila e depois o Emos e alguém que queira complementar. Peço apenas um espírito de síntese para que haja mais perguntas. Está funcionando? Muito obrigada, não foi tão brilhante assim, mas agradeço. E eu acho que o ponto, sinceramente, é que quando a gente agora lançou o serviço de VoIP, eu ainda brinquei. Finalmente a gente vai ter um serviço de transporte de sinal. A gente não tem que entender o que o consumidor quer, conteúdo, etc., que é mais complicado. É claro que tem enormes outros desafios. Mas eu acho que será um movimento natural, na minha visão. Na medida em que esses serviços, conteúdo, entretenimento, for sendo incorporado, a complexidade aumenta e você simplesmente não consegue mais tomar decisão se você não olhar o consumidor e não segmentar. Então, eu imagino que esse caminho para os vários plays, que eu já não chamo mais de triple play, vai levar necessariamente a todos os operadores a olharem muito mais para o consumidor. Ponto número um. E ponto número dois, aquela tendência de segmentação, ela é crescente. Uma residência que tem uma pessoa sozinha é completamente diferente de uma residência que tem três crianças de idade escolar. Quer dizer, as necessidades, seja de comunicação, seja de conteúdo, seja de entretenimento, são completamente diferentes. Então, eu imagino que essa tendência crescente à segmentação acontecerá, e já está acontecendo no mundo, para os operadores que quiserem ser operadores únicos da residência. E a gente sempre puxa um pouco para o nosso lado, e é o que está acontecendo lá fora de novo, quem conhece mais as residências, mais o consumidor, e presta um serviço de qualidade, que acho que alguém falou aqui, acaba tendo uma certa vantagem nessa escolha do provedor. Emus, gostaria de falar alguma coisa? Tente falar em português. Você fala muito bom em português. Obrigado. Não hoje. Não, eu vou fazer isso muito breve. Eu acredito que apenas quando o consumidor tem alternativa para escolher, você tem o direito respeito, o direito produtos, o direito de inovação. Quando não há escolha para o consumidor, e eu acho que nós falamos muito sobre, nós vimos o exemplo desse hotel, corporal cliente tem muitas alternativas. O problema do Brasil é resíduo e pequenos negócios. Eles não têm a escolha em maioria dos casos. Uma vez que eles têm a escolha, os encumbrados vão se comportar melhor, e os competidores vão se tentarem mais difícil. Uma vez que isso aconteça, o consumidor vai ter o direito. Obrigado. Obrigado, então. Alguém da mesa gostaria de acrescentar alguma coisa? Sobre o ponto de vista de qualidade, eu tenho uma reclamação que é fantástica. Os call centers do Brasil são verdadeiros centros de tortura. Eles têm sido um ponto de desgaste da imagem de muitas empresas. Não só de telecomunicações, mas particularmente de telecomunicações, porque eu vivo mais nesta área. Alguém gostaria, já que falou em qualidade, isto diz respeito diretamente ao usuário? Só uma contribuição. A CTBC, há uns dois anos atrás, talvez três anos, já se reestruturou em relação ao mercado focado em tipos de clientes diferentes. Quer dizer, o cliente, a pessoa física, em vez de consumidor, aliás, nós chamamos de clientes. E empresas onde se separam operadoras, pequenas e médias empresas. Isso nós fizemos com o foco do cliente, realmente, porque ele precisa de um tratamento diferente. Você está lidando, vendendo serviços de transmissão de banda para uma empresa operadora, é um tipo de comunicação que você tem que ter. Se você está vendendo um outro serviço para um cliente, pessoa física, é totalmente diferente. Agora, quanto a lançar serviços, eu acho que o importante, aí volta-se a questão desse bombardeio de venda de serviços, no caso, principalmente celular, eu acho que aí é um pouco de foco errado no cliente. Quer dizer, muitas vezes ele não quer isso, e você está bombardeando isso para o cliente comprar. Quando nós lançamos, por exemplo, o celular pré-pago, era uma preocupação em que você aliava a necessidade de um cliente que não tem dinheiro para ter crédito, e, consequentemente, não pode ser eliminado por não pagar, e você eliminar a inadimplência da operadora. Então, essas preocupações a gente vem tendo há algum tempo, e o milhão de clientes que nós temos já hoje lá na região, tem esse foco. Uma última coisa, foi criado há muitos anos atrás na CVC, um comitê de clientes, que se reúnem uma vez por mês com as diversas representantes na região, para trazer suas reclamações, suas observações, enfim, é uma preocupação bastante permanente que nós temos, e agora expandindo. Ok, quem pediu a palavra seguida foi o Luiz Alberto Garcia. Eu quero me dirigir aqui ao representante da CONSAT, Luiz Roberto. Eu estou muito preocupado porque tem aqui o presidente da Natal, o Eliphos, tem o Walter Pinheiro, deputado. O senhor afirmou que o mercado falta competição. Nós achamos que tem competição já bastante, não diria que demais, mas tem bastante. Mas, na sua visão, você afirmou que falta competição. Você poderia esclarecer esse melhorzinho um pouco? Bom, se você olhar o modelo brasileiro, como foi feita a privatização, e traçar um paralelo com o modelo americano, você vai ver certas coisas interessantes. O modelo americano era concentrado em uma empresa só, nós também tínhamos o sistema Telebrás, vamos imaginar o sistema Telebrás como um sistema único, e aí ele foi incindido. No modelo americano, você criou as empresas locais, as Baby Bells, e as empresas de longa distância. As empresas de longa distância podiam explorar os serviços de longa distância, e as Baby Bells não poderiam fazer isso, até que cumprissem o completo abandonment das suas respectivas redes. Isso foi interessante, porque, em dado momento, em Manhattan, você tinha 630 operadores diferentes, todos baseados na possibilidade de usar o unbundling que era oferecido. Obviamente, o ativo que as Baby Bells tinham era extremamente predominante, e ele acabou prevalecendo. Tanto é que vocês veem a marcha que está acontecendo. Vocês estão vendo MCI, e é só olhar o mercado americano e ver qual foi o seu desenvolvimento. Normalmente, o fato de que ainda existem vários players usando outras alternativas de última milha, outras alternativas de infraestrutura. A mesma coisa que, se você for olhar, nós temos quatro regiões, sendo o Brasil uma região global, e você vê que a concentração é extremamente grande, e ela tende a ficar circunscrita nos seus respectivos territórios. É muito difícil para alguém, mesmo para uma operadora que é predominante em uma área, sair da sua área e ir para uma outra área, desafiar e realmente montar uma infraestrutura que seja sequer parecida com a infraestrutura que existe na área já da outra empresa. Por quê? Porque não é economicamente viável. Não é porque falta recurso. Eu vou ser sincero. O meu acionista interior, é uma empresa que fatura 29 bilhões de dólares, que não teria problema de investir. Mas não faz sentido, em termos de business plan, fazer isso. É suicídio, harakiri, quer dizer, tanto para nós quanto para o concorrente. Esse modelo de price tag, quer dizer, que é o preço máximo que o detentor da infraestrutura pode cobrar dos outros, na verdade, ele não vai cobrar menos. Ele vai cobrar sempre o price tag. Então, entrantes como nós, que trabalhamos em mercados mais especializados, eu sou um revendedor hoje de uma operadora. E é engraçado que a minha margem é menor do que, possivelmente, o custo de comercialização dele em vários aspectos. Ele deveria me ver de uma forma muito positiva. Mas, existem uma série de práticas muito difíceis. Dificuldade quanto a prazo, dificuldade quanto a preços especiais para a construção de instalação, para abordar o cliente. E aí você vê que esse mesmo cliente é abordado duas semanas depois pela área comercial e é prometido que a infraestrutura chegue a ele em poucos dias. Esse é um caso que tem acontecido. E a gente paga. A gente paga essa infraestrutura, esse custo de infraestrutura adicional. Uma vez nós pagamos esse custo de infraestrutura adicional para um certo cliente. Aí, como existia também uma infraestrutura interna ao cliente, nós fizemos essa infraestrutura. E foi um paradoxo. Me ligou uma representante comercial da Incambit perguntando se ela podia usar a minha infraestrutura interna. E eu falei, bom, poderá. Eu acho que, qual é o problema? Não, não. Eu não vou te fornecer mais aquele serviço. Eu estou oferecendo ao cliente. Aconteceu isso. Eu tenho casos lá e tal. Então, fica difícil para um entrante lidar com essa questão. Porque não é economicamente viável, como eu falei, replicar toda essa infraestrutura. Isso a gente tem que pensar. Por quê? Porque essa infraestrutura vai dar poder muito grande para que outros mercados potencialmente competitivos não se tornem competitivos. Então, a gente fala de banda larga, a gente fala de outros mercados. Quer dizer, é meio ruim falar banda larga com mercado. O mercado não é um mercado de banda larga, ou esse, ou aquele. Então, em termos de convergência, a gente está falando de serviços. O que é usado tecnologicamente para esse serviço, obviamente, são formas tecnológicas de servir o usuário. Mas, resumindo, eu posso estender o poder da minha infraestrutura, que foi construída em muitos e muitos e muitos anos. E foi reformado, os investimentos foram muito significativos. Nós não somos contra, de maneira nenhuma, a incumbent se ressarcir, ter lucros, ter uma posição e tal. O que eu acho que é até contraproducente para a própria incumbent, é que, depois de longos e seguidos anos, a gente chegar à conclusão que ela tem 98% de participação, obviamente, isso vai gerar na própria autoridade governamental uma vontade de clá-la e de controlar os seus preços. Então, eu acho que, em última análise, isso é até um pouco contraproducente para a incumbent, que ela tenha 98%, 99% de participação durante os próximos 20 anos, 30 anos. Ok, Luiz. Agora, o Elifas, o presidente da Anatel, queria fazer uma palavra aí, Elifas. É sobre o mesmo tema, Elifas? Da competição? Na realidade, posso falar um pouco sobre competição, mas é sobre a qualidade também. Tudo bem. O que a gente está fazendo? Acho que os dois temas estão juntos aí no que nós já falamos. Eu vou lhe responder a sua colocação, inicialmente a qualidade, e depois eu vou fazer um pequeno comentário a respeito da competição. Em termos de qualidade, desde que nós assumimos a presidência da agência, até mesmo antes, eu fiz várias reuniões com os presidentes e as operadoras, o Sacramento está aqui presente, ele é testemunha, e eu expus, efetivamente, o que a agência tem de dados objetivos quanto à percepção da qualidade pelo usuário. Então, na ocasião, nós levantamos exatamente isso que o senhor acabou de colocar, isto é, qual é a percepção da qualidade do serviço pelo usuário. E estamos já em fase conclusiva de um trabalho realizado por assessora nossa, a doutora Amélia, no qual esse trabalho, ela fez uma coleta bastante significativa de dados relativos ao sentimento do usuário, quanto especificamente ao serviço móvel, que pode se estender também à telefonia fixa. E algumas coisas que a gente acha que é, por exemplo, verdade, como, por exemplo, a gente acha que a pessoa de mais baixa renda é aquela que mais reclama, porque não sabe usar aparelho, não, não é. Então, às vezes a gente acha, não, porque aquela pessoa que acabou de adquirir o seu telefone e que mais reclama também não é. Então, algumas coisas que foram levantadas. E nós estamos trabalhando até para mudar o nosso plano de metas de qualidade para adequar a isso. Isto é, quando o usuário liga para um call center e não pode ser atendido ou não tem a sua resposta prontamente atendida, a sua solicitação, isso gera uma nova ligação. Algumas operadoras estão mudando, inclusive, a forma de atender. Não por quantidade de ligações que o atendente responde, e sim pela solução que ele dá às solicitações do usuário. Então, veja que é uma visão diferente. Isso é o resultado do aprendizado. A Anatel também, para ajudar neste sentido de melhor atender o usuário, celebrou com as operadoras fixas um termo de ajuste de conduta, no qual foram abertas várias lojas de atendimento pessoal. Ainda temos problemas, nós fizemos fiscalização, encontramos algumas limitações ainda no que já foi previamente acordado. Já informamos aos presidentes das operadoras, no sentido de que corrijam o que foi detetado pela fiscalização. Quanto ao item concorrência, em termos de longa distância, nós temos visto que as operadoras não praticam o teto máximo homologado pela Anatel, o que para nós representa que há efetivamente concorrência, que se elas praticassem o preço máximo, era uma evidência de que não havia nenhuma concorrência. Afirmo mais uma vez que a Anatel entende que, na telefonia fixa local, precisamos evoluir e muito. A concorrência é muito pequena. E em todos os regulamentos, em todas as normas que a Anatel elabora e trabalha, ela visa sempre buscar o incremento da concorrência. Entendemos que o modelo precisa ser melhorado. Eu estou aqui para ouvir, e foi muito importante estar aqui neste evento, no sentido de ouvir e sentir o que as pessoas estão dizendo, e levo realmente uma bagagem bastante rica, que vai me permitir, juntamente com meus colegas, meus companheiros do Conselho Diretor, tomar uma decisão, tomar sempre, dar direção da agência, que busca atender o anseio da nossa sociedade. Muito obrigado. Obrigado. Eu tenho duas sugestões com relação à Anatel, que eu acho que não deixaria. Eu senti, por exemplo, que, neste governo, se fez muita crítica ao papel das agências, e se encaminhou até um projeto, cujo objetivo, claro, era o esvaziamento, a redução do poder da Anatel, e o aumento do poder político da Unidade das Comunicações. A primeira tentativa é que é totalmente contrária ao nosso modelo, mas retrocedendo. Isso não é andar para frente, é andar para trás. A segunda é o sufoco econômico-financeiro que impõe as próprias agências. E a Anatel, nós sabemos que tem passado maus bocados e maus momentos, realmente com a insuficiência e com os cortes de orçamento. Então, o senhor tem a nossa solidariedade com relação a esses dois aspectos. Isso é uma contribuição que nós temos que ter aqui, claramente. Agora, a pergunta do Tito, que ele havia, não sei se ele queria comentar algum desses dois aspectos, qualidade ou competição. Depois nós vamos ao Renato Cruz, que já está esperando na fila, e eu passei todos pela hierarquia na frente dele. Na questão de competição, queria reforçar o que o Luiz falou. Existem muitas dificuldades no aspecto de competição, de relacionamento, de acordos, tudo que envolve competição. Tanto é que, recentemente, houve um decreto do Ministério reforçando muito essa questão de competição, e toda a renovação do contrato de concessão, os novos termos do contrato de concessão que vão ser prorrogados, eles reforçaram muito essa questão de competição, a questão de facilitação de tudo o que é característico da competição. E quero lembrar uma coisa, tudo que se fala aqui, de aplicações, de utilizações, tudo depende de rede e de acesso, banda larga principalmente, de acesso. Se não houver uma atenção nessa questão de função social das redes, que está prevista na lei, e houver uma concentração muito forte da banda larga, toda aplicação que vem em cima dessa banda larga vai estar comprometida. Todos os aplicadores, todos aqueles que quiserem usar a banda larga, vão ter uma certa dificuldade no uso. Interessas de regras entre o setor de telecomunicações e radiodifusão? Porque uma solução para isso seria diminuir as exigências que existem hoje para os radiodifusores, e impor exigências para outros distribuidores de conteúdo. Na sua visão, qual seria um bom equilíbrio entre essas duas coisas? E também eu ouvi de alguns especialistas que uma possível solução seria dividir a operação de rede e de conteúdo nas emissoras de TV aberta. Como o mercado é verticalmente integrado hoje, na sua visão, qual seria o impacto desse tipo de medida? Bom, a questão da regulamentação de conteúdo é muito simples. Nós consideramos que a responsabilidade da produção do conteúdo tem que ser de brasileiros. Assim como tudo que nós produzimos, e a regulamentação de televisão, TV aberta, obriga que a propriedade tem que ser de brasileiros, nós consideramos que também, para qualquer outra mídia, a produção de conteúdo tem que ser de brasileiros, no sentido de proteger o nosso conteúdo de aspectos indevidos, de políticas, ou de hábitos, ou de mensagens, que estariam fora do nosso controle. Então, eu acho que tem que ser... Esse é basicamente o conceito que nós defendemos de regulamentação de conteúdo. Ou seja, consideramos que não podemos correr o risco de deixar uma produção de conteúdo no Brasil, ou fora do Brasil, em português, especialmente dentro do Brasil, feita por estrangeiros. Esse é o ponto do conteúdo. Com relação à questão da... A pergunta que você fez, em relação à segmentação, da distribuição, é muito simples. Nós consideramos que a televisão do futuro é a televisão de alta definição. A televisão de alta definição, ela vai exigir que nós tenhamos um canal de televisão para transmitir o conteúdo de alta definição. Então, sendo assim, não há nenhum sentido em segmentar quem produz o conteúdo e quem distribui, porque é um para um. Isso só tem sentido, ou só haveria sentido isso, assim como é na Europa, onde você tem um canal de televisão com N tipos de serviços diferentes, diversos tipos de conteúdos trafegando naquele canal, e aí sim teria sentido ter um gerente daquele canal, como acontece na Europa. Mas, como nós não defendemos o modelo europeu aqui, nós defendemos o modelo que seja um modelo onde, basicamente, o conteúdo, ele é um conteúdo de alta definição. Claro que vão existir outros tipos, pequenos conteúdos, como vídeo para celular, algum tipo de interatividade, mas são coisas de menos importância. O que vai valer, o que vai mais pesar no canal de televisão de 20 megabits, porque é bom entender que um canal de televisão digital vai ter 20 megabits, e esses 20 megabits nós entendemos que a maioria deles seja alocado para vídeo de alta qualidade, dito alta definição. Então, não há sentido nesse raciocínio de separar, porque não teria nenhum ganho adicional, só introduzir um player adicional para complicar o processo entre quem está gerando conteúdo e o consumidor. Obrigado, Bittencourt. Nós, pela determinação da Telebrasil, vamos passar. Agora estão encerradas as perguntas, e nós vamos ao Mauro Oliveira, depois ao deputado, antes do encerramento pelo presidente da Telebrasil. Antigamente, você não me cortava a palavra assim, não é, Tevó? Você vê como os tempos mudam. Eu posso fazer um comentário? Não é uma pergunta, ninguém vai ser obrigado a responder. Eu queria explicar um pouquinho esse conceito de modelo, porque toda vez que se fala em modelo, cada um dá uma interpretação para o modelo, porque modelo não é uma coisa rigorosa, são linhas gerais. E o modelo brasileiro, ele foi construído, baseado no estímulo da competição, mas jamais se imaginou que haveriam inúmeras empresas prestando serviço em todo o país. Jamais se imaginou que as espelhos pudessem prestar serviço em todas as localidades aonde as concessionárias estão. O que se fez foi definir como os dois estimuladores de cada um dos pilares da reestruturação, o responsável. E coube às concessionárias a universalização. E as concessionárias foram obrigadas a investir e universalizar o serviço, e levar o serviço a todas as localidades estabelecidas no plano de universalização. Às autorizadas foi dada a incumbência de investir para a competição e fazer isso mediante investimento dela. E criou-se, inclusive, a simetria regulatória, que era a grande expectativa que se tinha das autorizadas usarem o WLL, que era o que se imaginava como alternativa de acesso de última milha, antes das concessionárias por dois anos. E as autorizadas deveriam ter investido nisso. Bom, o sucesso da GVT mostra que é possível estabelecer a competição. A questão do Umband, dessas coisas que vieram depois, isso é um esforço adicional que está sendo feito, mas que não era previsível, tanto que não estava estabelecido claramente. Acho que o esforço é válido, a Anatel tem que fazer, mas eu queria colocar uma questão só para que a gente compare o Umband com clareza. se nós considerarmos o serviço de televisão, por exemplo, no Brasil, que a mim me parece o mais importante dos serviços de telecomunicações, por todo o poder que a televisão tem de conduzir as pessoas, e nós entendermos que a liderança da rede Globo é prejudicial ao país, nós vamos ter que fazer uma regra dizendo que, como o interesse do país é jornalismo, novela e filmes, filmes são comprados, e o jornalismo todo mundo faz, a Globo vai ter que fazer o Umbandling do Projac para poder dar espaço para que as concorrentes da Globo produzam novelas para poder fazer concorrência para a própria Globo. No fundo, é isso que a gente está dizendo. Então, não me parece que seja razoável se colocar essa questão de competição de uma maneira tão simplória como se fosse uma falha do modelo. A GVT, volto a dizer, está aí para mostrar que o modelo tem resultados positivos. Agora, não podemos esperar que a GVT, em cinco anos, que ela começou a operar em 2000, tenha uma rede comparável às incumbentes que estão aí com redes de 35, 40 anos. Então, eu só queria fazer uma explicação acerca do modelo. Isso me deu-se a tranquilidade de que eu nunca censurei ninguém na minha vida e nunca cortei a palavra de ninguém. Seria indisciplinado, mesmo que Luiz Garcia me determinasse que eu fizesse, eu estaria realmente cometendo, contra a minha consciência, uma verdadeira violência. Então, é muito bom assegurar a palavra, mesmo indisciplinadamente, foi uma oportunidade boa.